Acabando essa box aqui, eu falo alguma coisa aí no chat. Deixa eu só acabar a box, tá? Aí você fala, clica em cima de mim e manda um sussurro. Caralho, descanso, velho. Tomaram o pão! O Pai! Que? 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 Meu Deus, 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 meu Deus. Moedas, aqui você tem uma gama de opções para a sua diversão e comunidade. Conheça nossos diversos produtos digitais. Pensou em Tibia Coins? Pensou em Moedas? Tibia Blackjack, aposto seus coins ganhem muito dinheiro. Tema de Blackjack, roleta, crash game, high-low, sports bet. Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora. Link na descrição. Bem-vindo ao BlackTalon, melhor servidor custom de Tibia da atualidade. Conta com sistemas como sistema de raridade, sistema de guild, sistema de upgrade de magia, sistema de profissões e crafting, eventos diários, staff ativa e muito mais. Crie sua conta agora em BlackTalon.online. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Transcrição e Legendas Pedro Negri. Gente, 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 olha só, eu não tenho nenhuma, gente, eu não tenho nenhuma pote, nada, zero, gente, eu vou morrer, gente, eu vou morrer, gente, eu tô zoando, eu não tinha, Eu esqueço que eu te amo, vocês são brabo, ah, o passarinho foi de base, Nossa, Um pouquinho mais tarde, Que level? Mano, level 80 se o skill for bom, tá ligado? Se tiver um setzinho bom em Bui, eu fui lá e levou 80 por causa da Great Potion, tá ligado? Ai, caralho, azedor pra mim, azedor? Ah, vou morrer, mano! Nãão! A vontade de rir é grande, mas a vontade de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida, Jesus? Ai meu deus, cadê a vara? Meu deus, roubaram a minha vara. Bota na hotkey. Uma falha elemental ali, gente. Meu deus, cara. Faz rir comigo. Eita, você foi errado. Foi errado, Leon. Eita, agora vou morrer, meu rei. Me ajuda! Me ajuda aqui! Volta! 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 Vai, vocês são ruins, viu? Volta aí, homem. Volta, vou morrer. Volta! 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 Caramba, vocês não vão voltar, viado. Olha, não precisa mais eu falar com vocês, viu? Nunca mais, viu? Eu pedi pra você voltar e você vai um negócio dentro, cara. Eu não falei você, meu irmão. Eu pedi a você pra voltar, cara. E você sorrindo. lawnmower. Oxe, que porra é essa? Mãe! Obrigado, obrigado, caralho, mano Porra Cadê o maluco que tava aí comigo pra me ajudar aqui, mano Você ficou triste, amigo? Tá, então Ah, o que é isso, joax? Ah, tô nada, tô mal feia Te amo, bebê, mofo Porra, eu tô mentindo Vou morrer, vou morrer, vou morrer Mas desceu Ai, caralho, morri Caralho, eu não morri Porque Deus não quis, cara Cê é louco Peguei os dois já Tomei root Quem morreu? Tá, calma Tem que matar rápido Deus, cê consegue vir pra escada? Meu Deus do céu Vai morrer Me ajuda, me ajuda, me ajuda. Um pouquinho mais tarde. Vai, filho meu. Eita, que sapatada. Oh, meu Deus. Morri. Ah, velho. Como assim, velho? Mano, como assim, velho? Não acredito, mano. Alguém clipe aí pra mim, pra mim poder ver? Não vou falar nada. Colocou! Zero mesmo, mano! O Zoroark fechou a porta na minha cara, velho. Ele me matou. Zero, mano. Vagabundo é foda, moleque. Na moral, o brasileiro é um bicho fila... Pô, mata, rapazela. Mata, 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 mata. Bora, 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 rápido. Vai, vem. Eu não acredito que vocês me deixaram, caralho. Cadê o Thun? Cadê o Thun? 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 Nossa, ele ficou, viado. Ele tava o Thun? Ele tava o Thun? Deba o Thun? Nossa, ele ficou, mano. Nossa, ele ficou, cara. Ele ficou, o bicho virou nele, eu acho. Mas ele não tava aqui no Discord, pô. Cadê ele me falar? Não, ele caiu, ele tá no TV, ele tá no TV. Ele caiu, mano. Eu vou amarrar! Ai, ai! Não, não deu. Não, não morreu, mano. Não deu a baseada, não deu. Não, não deu a baseada, 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 não deu a E aí Você tem que logar no qualapidão, mano Ué, você vai fazer... Vou fazer... Eita, eu peguei um negócio aqui Primeira vez que eu dropo um item aqui, meu irmão, olha só Você dropeou? Drope, meu irmão Caralho, você fragou o bosta, meu irmão Fraguei o bosta Mua! 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 Caralho, tudião Nice, porra Boa, tudião Eu nem fudei Fraguei, meu irmão Olha aí É a primeira vez Que isso, tudião Porra, nice, caralho Mua! 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 Mua!